Tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque todo mundo quer saber quando será a estreia de Memphis Depay. Ele já está treinando com o grupo, mas claro que ainda tem algum recondicionamento para ele fazer. Eu vou te contar qual a previsão do Corinthians, qual o planejamento do Corinthians para o holandês. E também projetar esse jogo contra o Botafogo, que tem mudanças importantes, desfalques, também jogadores voltando. Algumas estreias podem acontecer, tudo isso eu vou te contar a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos junto. E Memphis Depay já treina com o grupo e a grande expectativa é saber quando o holandês vai estrear. Vamos para o campo agora. 21 de setembro, no jogo contra o Atlético Goianiense. Claro que essa é uma previsão, ele ainda não está disponível, tem que fazer todo um recondicionamento físico. Não estava jogando há algum tempo, chegou agora, precisa se adequar fisicamente, também junto dos companheiros, precisa treinar mais um pouco. E a expectativa é que nem nesse final de semana e provavelmente no próximo, ele não pode jogar a Copa do Brasil, isso todo mundo já sabe. Mas no próximo ele consiga inclusive ser preparado para que no dia 17 tenha a estreia na Sul-Americana. Dificilmente ele vai ter condições. No dia 21 ele joga contra o Atlético Goianiense para jogar o jogo da volta contra o Fortaleza no dia 24. Aí sim ele pode, porque vai ser inscrito na Copa Sul-Americana. Então essa é a previsão de estreia de Memphis Depay. Quem pode estrear já amanhã, já nesse jogo contra o Botafogo, no sábado, lá no Newton Santos, é André Carrijo, o peruano, que está regularizado, está inscrito devidamente e dificilmente começa como titular. Mas ele estará relacionado, inclusive eles postaram uma foto no avião com o Carrijo, o José Martínez, o venezuelano, que está de volta nesse jogo também. O Hector Hernandes, que também é uma novidade. O Hector que sentiu aquela lesão no comecinho daquele jogo contra o Flamengo, 4 minutos, depois de ter jogado contra o Juventude pela Copa do Brasil, ele joga contra o Flamengo, machuca e ele seria titular. Talvez inclusive ele comece a partida no Newton Santos. Será? Gramado sintético? Não sei. Acho que dentro disso talvez o Ramon fique um pouco na dúvida. O time tem algumas mudanças, porque de novo o Ramon tem dificuldades e de novo no sistema defensivo. O Félix Torres e o Kaká estão suspensos, assim como o Charles e o Yuri Alberto. Vocês lembram que o Yuri foi expulso, inclusive, naquela confusão final no jogo contra o Flamengo. Pois bem, dessa maneira ele vai ter que repetir a dupla de zaga, que foi muito bem diante do Juventude. Tem que ver o desgaste desses caras, mas agora não tem muito o que fazer, né? André Ramalho e Gustavo Henrique. O Fagner tendo sequência como titular na lateral direita, com o Matheus Bidu cada vez mais afirmado no setor, na lateral esquerda, o Hugo Souza, o goleiro titular. Do meio pra frente, o José Martínez e o Ranieri, imagino eu que seja assim. Inclusive o Ranieri de novo fazendo aquele sistema meio que de um terceiro zagueiro, baixando uma linha um pouco, né? Pra jogar entre o André e o Gustavo Henrique, pra permitir que o André saia um pouco mais, porque ele também arma o jogo, né? Ajuda na armação. O José Martínez tendo esse poder de marcação, porque vai precisar. O time vai pegar o Botafogo, que joga o melhor futebol do país disparadamente. Os caras são muito intensos e o Corinthians vai ter que tirar a velocidade do jogo. Porque se ele deixar o Botafogo do jeito que ele gosta, com o campo aberto, com velocidade, com disposição, caramba, segura, segura. Vai ter que ser um Corinthians muito mordedor, cara, pra tentar voltar pelo menos com o empate do Rio de Janeiro. Uma vitória, então, seria espetacular. Com isso, além desses dois volantes, o Ranieri e o José Martínez, Rodrigo Garro. E na frente, Tales Magno, Romero e Hector Hernandes, imagino eu. Ou o Giovani, né? Se o Ramon não tiver confiança, segurança de que o Hector poderá começar uma partida, né? Voltando de uma lesão. E o André Carrijo dificilmente vai começar como titular, exatamente por estar começando, chegando no time. Bom, isso já aconteceu, né? Mas eu acho que ele vai dar uma segurada pra colocar no segundo tempo. E aí, né? Tentar espetar buscando espaços que o Botafogo acaba cedendo. Porque vai se lançar o ataque, que é o título brasileiro. Vai tentar vencer a partida jogando diante dos seus torcedores. E o Corinthians vai ter um grande, grande desafio pela frente ao tentar jogar essa equipe. Jogando, né? Contra essa equipe no Rio de Janeiro. Porque trata-se do melhor futebol hoje desenvolvido no Brasil. Enfim, Corinthians precisa, pelo menos, pontuar pra começar a se recuperar no Campeonato Brasileiro. Já tem alguma modificação aí de jogadores que estão chegando. E a expectativa do Memphis Depay aí pro dia 21 contra o Atlético-Guaniense. Pra depois, no jogo de volta pela Sul-Americana, contra o Fortaleza, ele poder atuar também. Tá acontecendo. Precisa respeitar alguns processos. Mas é um time que vai com uma confiança e uma moral gigantesca depois da classificação pra semifinais da Copa do Brasil. Vocês acham que dá pra beliscar uma vitória diante do Fogão? E aí? Vai ter gol do Hector Hernandes, do André Carrigio? O que vocês acham? Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Qual é a verdade sobre Kurzawa, lateral francês de 32 anos? A verdade é essa aqui que eu vou falar agora. O Kurzawa, tá? O Kurzawa é um jogador que foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians não se interessou muito por conta do excesso de lesões que ele tem na carreira. Pelos poucos jogos que ele tem na carreira nos últimos três anos. Foram oito jogos apenas em três anos. Então, quando ele é oferecido, o Corinthians não demonstra muito interesse por ele. E aí, o que que acontece? O Corinthians faz uma oferta. Não vou nem dizer que foi uma proposta. Foi uma oferta, ou então uma proposta verbal. O Corinthians diz assim, ó, pro intermediário, que veio trazer, que veio oferecer o Kurzawa ao Corinthians. Então, fala o seguinte, fala pra ele que a gente até aceita. Mas só se ele aceitar um contrato de produtividade. Que contrato é esse? Você joga, você ganha. Você não joga, tu não ganha nada. É isso que o Corinthians ofereceu pro Kurzawa. E aí, hoje, eu trago uma novidade do caso. O Kurzawa fez uma contraproposta ao Corinthians, levada pelos mesmos intermediários, dizendo o seguinte, ele disse o seguinte, nós, o Kurzawa, ele até aceita ganhar por produtividade, mas tem que ter um fixo. Então, ele exige um salário fixo, além da produtividade, pra jogar no Corinthians. Entendeu? Então, essa é a informação correta. A informação que eu dei é essa correta. Não tem nada que tá fechando. Pelo contrário, travou o legal agora. Porque o jogador, ele não quer só produtividade. Ele quer um fixo e mais produtividade. São duas coisas. E aí, tão vendendo a história, né? Porque eles tiram de contexto o que você fala. Entendeu? Eu não sei o valor, tá, gente? O pessoal tá falando de 50 mil, tá bem pago. O BIEC. Eu não sei, na verdade, o valor do fixo, tá? Depende de quanto ele quer de fixo. Se for barato, vale a pena. Diz aqui o Reinaldo Ramos, tá? Um abraço aí aos novos membros do canal. Sempre nas lives, novos membros, né? O Tony Santos. Então, gente, só pra vocês terem uma ideia, o que tá pegando é isso, tá? O que tá pegando é isso. O Corinthians, na verdade, ficou distante, né? De fechar com o cara. E o Corinthians nem tá muito interessado, viu? É que levaram pra ele que o Corinthians até aceitaria tê-lo como jogador se ele aceitasse um contrato de produtividade. Ele falou, não. Eu quero um fixo e mais produtividade. Não tem problema em ter produtividade. Mas tem que ter um fixo. E até o momento, tá? Até o momento, nós estamos caminhando aí já pra, né? Encerrando aí a primeira quinzena do mês de setembro. Até o momento, o Corinthians não fez uma proposta oferecendo um salário fixo pro Curzauá. Jogador de 32 anos, tá? 32 anos. Que tem um histórico de lesão, né? Muito grande. Eu tinha até pegado aqui o histórico dele. Eu não lembro. Deixa eu ver se eu acho aqui. o histórico de lesões do Curzauá. Só pra gente ver aqui onde que está, né, velho? Eu tinha... O Klaus tinha me mandado, né? Vou pegar com ele aqui. Deixa eu ver aqui. Pode me enviar o... O histórico, né? De lesões do... Né? Do Curzauá. Tá? Porque assim, é um jogador que tem um histórico muito grande, né? De lesões. Não dá, né, velho? Se contratar um cara desse aí... Né? 32 anos, 8 jogos em 3 anos e o cara ainda quer exigir salário, né? Cara, jogador não vai querer jogar sem salário, né? Ou jogar só... Ou ganhar só pelo que jogar. Tá? Essa é a verdade. Então, é... É um atleta já de 32 anos, né? Como está bem escrito aí. 8 jogos em 3 anos. Pra você ter uma ideia, o último ano dele no... No PSG da França, ele, né? No último jogo dele no PSG, esse camarada aí, ele... Ele jogou um jogo só em 6 minutos, velho. É muito pouco, entendeu? Ele foi emprestado pro Furran em 2022-23. Ele jogou 6 jogos no Furran. Então, é muita... É... É pouca coisa, né, velho? É um... Isso aí é o laço do passarinheiro, né, velho? É o laço do passarinheiro. Tem até uma revelação bonita que Deus me deu uma vez sobre esse texto, né? Porque a Bíblia fala que Deus vai nos livrar do laço do passarinheiro. É... O que é o laço do passarinheiro? É o... Qual é a referência ali? É o inimigo. Né? Porque... O inimigo... Ele... Você vê o passarinheiro? Ele vai lá, cuida do passarinho, dá as coisas pra ele. Entendeu? Mas tem um problema, né? Tem que cantar pra ele, o passarinho. Entendeu? Então, às vezes, há situações aí que a pessoa se corrompe, mas aí tem que cantar pro passarinheiro, né? Aí fica difícil. Entendeu? Então tem que tomar cuidado aí que você gosta do passarinheiro, né? Que é o laço do passarinheiro, né? O laço do passarinheiro. Às vezes, você vai até receber alguns benefícios, mas você vai ficar preso. Você não vai ser livre. Você vai ficar preso. E além de ficar preso, você vai ter que cantar pra ele, tá? O Sérgio Ramos curtiu a foto do Memphis. Você viu o Samir. Cara, aí vai começar essa, né, velho? Isso aí é... É... É terrível, né, velho? Porque... O... Os caras... Os caras começam... Começam aí a ficar... Começam a curtir essas paradas aí... Aí já inflama o torcedor, né? Eu tenho uma bronca disso, meu irmão. Entendeu? O Sérgio Ramos é amigo? Jogou com o Memphis Depay em algum lugar? Eu não me recordo. Hein? Eu não me recordo. Tá? Se o Sérgio Ramos jogou com o Depay. Jogou em algum lugar? Eles chegaram a jogar juntos no Atlético de Madrid? Hein? Agora eu não... Não, né? Não. Então, é... O pessoal tá... O Sérgio Brasil tá falando no Atlético de Madrid. Então, eu fiz a pergunta. Eles jogaram juntos no Atlético de Madrid? Eu não... Preciso ver aqui as datas, né? De chegada de um e saída de outro. A maioria tá falando não. Tá? Cara, aí começa... O Klaus falou. Sérgio Ramos e Depay não jogaram juntos em lugar nenhum. O Klaus tá escrevendo aqui. Então, velho... Aí começam as papagaiadas. Sabe? Aí o torcedor já fica inflamado. Gente, Sérgio Ramos não é um bom negócio pra nós. Torcedor corintiano, vocês sempre me ouvem, cara. Me ouçam. Temos que ter moderação. Entendeu? Tá tudo bem, pô. Contratamos o Depay. Nos classificamos pra uma semifinal de Copa do Brasil. Sabe? Mas aí... Essa gente que acha que tá tudo bem, tá aceitando tudo... Se perde pro Botafogo amanhã, vai falar que tá tudo ruim. Que já caímos. O último pós-jogo de Campeonato Brasileiro que eu fiz... Que eu fiz, né? Foi o último... Não lembro qual que foi o... Não, já caímos. Acabou. Pô, caímos, acabou. Não é assim, velho. Sabe? E também não é assim que tudo bem. Cara, gastar mais no Sérgio Ramos do que gastou no Depay? Pô, gastar no Depay. Um cara de 30 anos. Um cara que vem pra uma experiência. Você vê que ele quer jogar no Brasil. Ele poderia ter escolhido outro lugar, mas ele quis viver essa experiência. Um cara que numa pergunta, né? Sobre coincidência, né? Do título que ele fez na música lá. Que carrega um versículo bíblico, né? Segunda Coríntios... Segunda ou Segunda Coríntias 5, 7. O cara que perguntaram pra ele se era coincidência. Ele fala, não, eu não creio em coincidência. Eu creio em propósito. Pô, o cara... Irmão, o cara tem um propósito de vida. Ele tem uma ideia diferente que a gente jogar no Corinthians. Ele quer jogar. Tá com vontade. Tá motivado. Tem 30 anos. Tem lenha pra queimar. Você tá pagando nele 3 milhões por mês e um pouquinho mais? Beleza, velho. Agora, você vai pagar... Você vai pagar por um jogador de 38 anos mais do que isso? Ô, gente. Entendeu? É... Não dá, meu irmão. Não dá. Sabe? Não dá. O Sérgio Ramos é clássico jogador europeu em fim de carreira, cavando uma oportunidade. Não dá, velho. Vocês vão começar a aceitar qualquer coisa. Achar que tá tudo maravilhoso. Vamos aceitar qualquer coisa. Cara, depois quem vai pagar essa conta, meu irmão? Entendeu? Então, assim. O Curzawa, o Klaus me... É... O Klaus me mandou aqui, ó. O histórico de lesões do francês, tá? Só pra vocês terem uma ideia, o negócio é brabo. 2022, 2023, ruptura, né, da... Sei lá o que que é isso aqui. Não sei o que lateral. Deve ser joelho, né? Problemas físicos. 2022, 2023. 2021, 2022, doente. Não sei do que. 2021, 2022, queixas no adutores. No 2021, entorce... É, ruptura de ligamento do joelho, tá? No 2022, 2023. Então, sofreu uma ruptura de ligamento no joelho na temporada 2022 e 2023 do Curzawa. Depois, problemas físicos, depois doente, depois queixas de adutores, depois entorce no tornozelo, depois lesão na panturrilha, depois distensão de adutores, problemas musculares na coxa, gestão de esforço, lesão desconhecida, doente, recuperação no ritmo competitivo, hernia discal, lesão nas costas, problemas físicos. Isso é um idoso. Isso é um idoso. Isso aqui é um idoso. Entendeu? O problema dele é de junta. Junta tudo e joga fora. Entendeu? Aí o cara que é fixo. O cara que é fixo. Sabe? O cara que é fixo. Não quer só produtividade. Entendeu? Então é uma questão assim que a gente tem que tomar cuidado, né, gente? Tomar cuidado porque senão a gente vai contratar o Curzawa, vai contratar o Sérgio Ramos, vai contratar o Romário, vai contratar o Bebeto, vai contratar... Entendeu? Não dá, meu irmão. Agora, Memphis Depay, show de bola. Entendeu? Show de bola. Tá? O Corinthians quer um jogador... Quer ainda. O Corinthians está aberto a oportunidade de mercado. O Fabinho Soldado falou que a gente negocia com o jogador e não quer falar qual é. Eu não sei se é o Curzawa. Não apurei algum outro nome novo. Tá? Mas o Corinthians está de olho no mercado. O que eu sei é que o Corinthians quer contratar ainda. Um lateral esquerdo, um zagueiro e um atacante. Liberada. Só que tem que ser oportunidade de mercado. Tá? Continuando falando do Corinthians, fiel torcida. Corinthians que enfrenta o Botafogo nesse sabadão. Inclusive, aí já vai deixando seu palpite, o placar, pra essa partida. Corinthians e Botafogo. Botafogo e Corinthians no Newton Santos às 9 horas da noite desse sábado. É uma partida muito importante para o Corinthians. Dificílima, né? O Corinthians vai enfrentar o Botafogo aí. Que é um dos melhores times, se não for o melhor time do campeonato. E o Corinthians na zona do rebaixamento precisando pelo menos pontuar, né? Porque o Corinthians precisa aí arrancar pelo menos um empate no Newton Santos. Para continuar a saga aí, fugindo da zona do rebaixamento. O Memphis Depay treinou normalmente aí na sexta-feira. E só que a possibilidade dele jogar esse jogo são praticamente zero, né? O Corinthians não vai estrear nesse sábado. Deve estrear apenas no próximo domingo contra o Atlético Goianiense em casa. Deve ser aí a estreia do Memphis Depay com a camisa do Corinthians. Em contrapartida, quem deve estrear hoje, né? É o André Carrillo, o peruano aí que já foi treinado, inclusive, pelo Ramon Dias. Conhece o jogador lá da época do Al-Rilau. Então, o André Carrillo deve ter oportunidade aí nesse jogo contra o Botafogo. Outra volta também, que é praticamente como se fosse uma estreia, né? Já que o Héctor Hernandes estreou e machucou aí nos primeiros minutos contra o Flamengo, né? E deve aí até mesmo ser titular uma vez que o Iroberto tomou o cartão vermelho contra o Flamengo, né? E tá suspenso pra essa partida, né? Quem retorna também é o José Martínez, que estava na seleção da Venezuela. E o Corinthians aí pode ter um time aí com o Hugo Souza no gol, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu na lateral esquerda, Martínez, Ranieri, Rodrigo Garro no meio de campo e no ataque, Thales Magno, Héctor Hernandes e o Romero. Vocês gostaram desse time? Tá bom esse time pra vocês? Deixa aqui embaixo qual seria o time ideal aí que o Corinthians poderia iniciar nessa partida e bater de frente aí com quem sabe o Botafogo, né? Coronado segue ainda no banco de reservas, segundo as informações, né? Mas gosto muito quando o Coronado joga ao lado do Garro. Vamos ver aí se o Ramon Dias consegue achar uma fórmula dos dois atuarem juntos. Mas um dos jogadores que deve estrear, né? Fazer estrear nesse sabadão é realmente o André Carrilho. Toda a expectativa da torcida ir pra estreia do Memphis Depay, mas vai acontecer apenas no próximo domingo, tá bom? Então, deixa o seu palpite e o placar pra esse jogo, Botafogo e Corinthians. Você acha que o Corinthians dá pra ganhar do Botafogo lá no Newton Santos? Deixa a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho